Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blancos. Hoje eu e o Fofão, a gente vai ensinar a música Sinal Disfarçado, da dupla Zé Ricardo e Thiago. Bom, a gente adaptou os arranjos para dois violões, eu vou fazer o solinho, que tem no começo e no meio, e o Fofão vai ajudar com o ritmo e a segunda voz. A gente vai começar tocando a música toda, depois a gente vai explicar. Vamos lá. Peguei no seu cabelo, você disse que ficou louca. Falei no ouvidinho, vou beijar a sua boca. Você ficou pra mim, dizendo estou acompanhado. E o cara do seu lado olhando sem entender nada. Era ele virar e você me olhava pra gente combinar. Sinal disfarçado com gente sapato, gostoso de me olhar. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego e você não escapa não. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego e você não escapa não. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego. Se eu te pego, se eu te beijo. Se eu te pego, se eu te pego. Bom, pra música toda nós temos quatro acordes. O Si maior, que a gente pode fazer assim com essa pestana aqui. Ou a gente pode fazer da forma natural. O Fá sustenido maior, o Dó sustenido menor e o Mi maior. Ah, e agora pra aprender o ritmo da música, a gente vai dar uma olhada nesse padrão aqui, que é o padrão do Arrocha, que é assim, ó. Tocando tudo abafado pra ficar mais fácil de entender de começo. Olha só. Bom, a gente vai montar o acorde, por exemplo. O Mi maior é um acorde fácil de digitar, então a gente pode usar ele pra treinar. E vamos começar tocando uma vez pra baixo, aqui nas cordas mais graves, dando ênfase nas cordas mais graves. Quem quiser tocar cheio, não tem problema, mas assim é mais legal. Agora a gente faz um grupo de quatro toques alternados, sendo que os três primeiros são bem rapidinhos. Vai ficar assim, ó. Fazendo rapidinho. Só os quatro toques. E fica interessante fazer esse movimento indo pra região mais aguda aqui das cordas, ó. E agora são quatro toques alternados também. E a gente pode fazer esse mesmo movimento. Começa grave e termina mais agudo. E o mais legal, você pode abafar os dois primeiros toques desse último grupo que eu mostrei. Vai ficar assim, ó. Tocando o ritmo inteiro. Pode abafar com a mão esquerda ou batendo aqui a mão direita. Legal. É só treinar bastante esse padrão aqui. Ficar com a mão bem solta pra você conseguir tocar no tempo correto e não atravessar o ritmo. Beleza? É só treinar isso seguindo a ordem dos acordes normal da música. Vou fazer aqui o ritmo com algumas das trocas de acordes que aparecem bastante. E abafando vai ficar assim, ó. Só tocar bastante pra ficar com a mão bem livre. Legal. Bom, agora eu vou ensinar o solo que tem na introdução da música e na metade da música. Vamos lá. Bom, eu dividi o solo em duas partes. O solo que a gente vai fazer agora é o mesmo que tem no começo da música e no meio da música. Então, a primeira parte é essa aqui, ó. A gente começa fazendo um hammer-on onde a gente vai martelar aqui o dedo 3 na sequência. um slide agora um pull-off e um hammer-on então até aí e agora a gente repete isso aqui cinco vezes e a segunda parte é isso aqui, ó a gente tem um slide logo depois da casa sete aqui, ó da nove pra onze outro slide da sete pra oito e a gente acaba na casa doze da corda C agora o solo todo Então é isso aí, galera essa foi a nossa aula da música Sinal Disfarçado e eu espero que vocês tenham gostado bastante qualquer dúvida ou sugestão deixe seu comentário aqui embaixo ah, não se esqueça de curtir o nosso Facebook e de seguir a gente pelo Twitter pra ficar por dentro das novidades um abração e falou falou Música 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 Música